O glória, porque o átomo é pequeno, mas ele tem três coisas Ele é formado de neutros, prótons e elétrons, glória Néutros, prótons e elétrons Você pode pegar um machado, você pode pegar uma picareta E tentar bater nele, pra ele partir, que ele não parte Então vem cá, pastor Celso, porque que o átomo é igual a igreja? Primeiro, porque a igreja é pequena, quem é grande é o Deus dela Segundo, a igreja é indivisível, a verdadeira igreja Não tem divisão, não tem briga, não tem despedir-se Porque a visão dela é o céu ou glória A visão dela é o céu ou glória Aí vem Jesus e fala, quem pra ser má contra o pai, aleluia Prótons, quem pra ser má contra o filho, neutrons Quem pra ser má contra o Espírito Santo, elétrons, glória Ele anda lá, ele anda lá, pode observar pra você ver Escuta isso aqui, o pai é o repótons, o filho é o elétrons E o Espírito Santo é o neutro, ô glória Você não vê o Espírito Santo, você não vê o Espírito Santo se metendo na criação Você também não vê o Espírito Santo se metendo no resgate Você vê o Espírito Santo conservando, guardando, enchendo, trazendo todos É o que ele tá dentro, por isso que Jesus falou Quem pra ser má contra o neutro, não tem mil prótons e mil elétrons, né glória Pois bem, se você permite, receba e lá vem o céu, lá vem o céu Não sei, não sei, não sei, não sei se Maria pulou, não sei se Maria sapateou Não sei se Maria dançou, eu sei que quando deu mais ou menos 3, 4 meses, meu pastor Maria levanta Maria, o que é isso? Ai Tu tu é uma dútera Tu é uma comilona E lá dentro ela falava Fale o que quiser Experiência minha e minha Eu sei que isso aqui é projeto Sabe por quê? Porque as pessoas querem saber de onde começou Não queira saber E em cuna caladinho Porque se foi Deus que levantou Ninguém pode questionar Não sei, pastor Se Maria ficou envergonhada, talvez ficasse E tampou E tampou E tampou Mas de repente ela notou que não conseguia Porque ninguém consegue esconder projeto de Deus Não adianta você entrar na caverna e dizer Não vou fazer mais Não vou pregar mais Não vou falar em língua estranha mais Pra minha luta diminuir, meu querido Sua luta vai continuar O diabo é diabo até o fim Deus te trouxe aqui pra te dizer Não esconda projeto que eu tenho na tua vida Deixa todo mundo ver O Luces O Espírito Santo te trouxe aqui hoje O Espírito Santo te trouxe aqui hoje Pra dizer pra vocês Que o projeto de Deus vai vingar O projeto de Deus vai vingar O projeto de Deus vai nascer Não sei se você notou Mas Maria, Maria Deixa eu conjecturar Maria, Maria notou que O projeto apareceu Na 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 Sabe por quê? Porque quem Deus tem chamada O projeto carnal Fica pra trás e o de Deus Na frente A igreja de hoje precisa Aprender isso, estamos Preocupados com a nossa faculdade Com nossos estudos, com nosso Pacharelado e o projeto de Deus Ficando pra trás Mas Deus fala não Quem tá cheio do Espírito Santo O projeto dele vem por último O meu vem na frente Mão direita, mão direita Assim diz o Senhor Deixa o meu projeto na frente Que do seu projeto Quem cuida é Jeová Tô sentindo um formigamento no pescoço Tô sentindo um santo e canto Pega na mão de alguém Não sei se aqui tem esse costume Cada lugar tem um costume Pega na mão de alguém e fala assim Eu estou cheio do projeto do meu Deus Eu estou cheio do Espírito Santo do meu Deus Transfere essa unção aí agora Transfere Deixa a festa e Jesus está aqui Deixa Recanto os frisandinho e adávio Onde não tem vai ter Onde não aparecer vai aparecer Querido Espírito Santo Eu sei que o Senhor vai levantar alguém aqui hoje Desacreditados, machucados, feridos Hoje é o dia de Deus te ar Há gaan suízen Há gaan suízen Há gaan suízen Há gaan suízen Vai aparecer E quando começar a aparecer As pessoas ficam zoiando assim Os suiúdos vão começar a ficar Deus manda te dizer Não esquenta não O maior ônibus está de ônibus E você vai em cima Deus tem projeto Com esse cilho de amor Vai crescer Vem comigo Me dá aí Diz amigo aqui Depois de nove meses o projeto Na Porque quando Deus promete Deus cuida Se Deus te chamou Levando o capeta Que quiser Deus velha pela sua palavra Isaías 48 Cai-se a Eva Seca-se as flores Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre Salmo 18,30 O caminho de Deus é perfeito E a palavra do Senhor é poder No escudo Para os que verem Confia em glória Labá-se a Eva Levando o capítulo 4 Versículo 4 Diz-se Satanás a Jesus Se tu é filho de Deus Manda essa pedra Transforma em pão E sacia tua fome Diz-se Jesus a Satanás Também está escrito Nem só de pão Viver o homem Mas de toda palavra 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 Evangelho de Lucas capítulo 5,5 Diz-se Jesus Vocês pescaram E disseram Trabalhamos a noite toda E não pescamos nada Lançarete a banda da direita E achareis E disse Pedro Trabalhamos a noite inteira Mas sob a tua palavra Eu lançarei a rei E glória E glória Salmo 119 Versículo 131 Eu abri a boca E respirei O que eu desejei A tua palavra E glória Salmo 119 Versículo 105 Lâmpada para os meus pés E a tua palavra E luz para o meu Caminho Glória Labando e a saia Salmo 119 Como purificará o manselho O seu caminho Observando 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 A palavra Ó Josué Você é todo lugar De Moisés Entre Eu sou contigo Mas senhor Por que não sonha comigo? Josué 1,3 Não te abate Da tua boca As palavras do ministro Desta lei Para que te conduzam Prudentemente Aonde quer que andares Show Projeto nasceu O melhor mistério O mistério é que Nas estelagens Não tinha lugar No projeto Obrigado Nos lugares bonitos Não tinha lugar No projeto O projeto Nasceu No Ao Noite O filho de Deus Nasceu No Ao E tem gente Que fala assim Eu não aceito Nessa prova Eu não como isso O filho de Deus Nasceu Cheirando Excremento E urina Quando o filho de Deus Estava lá É Vem três reis Seguindo a estrela Ó Vai doer Três reis A estrela vem E eles a vai 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 Diz a Bíblia Que quando chegou Onde Jesus Nasceu A estrela parou Sabe o que eles fizeram? Onde eu A estrela vem Te abro E eu tô batendo A estalagem O quê? Porque crente Não segue estrela Crente segue Jesus Dela eu tenho medo De ser estrela A Bíblia diz Apocalipse 12 E o dragão Raspou Com a sua cauda Até essa parte Da estrela do céu Por isso que eu não sou estrela Eu sou ovelha O quê? Vai um Quenta 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 Estrela Você rasta com a cauda Aleluia ovelha Você puxa do cajado Tem ovelha aí? Tem ovelha aí? Sinta o toque desse cajado Te puxando Pra dentro Onde tem glória Onde tem mistério Ó glória Pastor Céu Mas Jesus nasceu no currale É No currale É Mas que lugar feio Mas que lugar feio Bota no meu lugar Falta de quem nasceu Aleluia Aleluia Quem nasceu lá Então tá bom Deixa eu explicar Porque daqui a pouco eu termino Nasce só naquela frase ali Porque eu não vou pregar nela Eu só vou te explicar Ninguém escolhe versículo Ninguém escolhe versículo à toa Nem que o pregador não tenha qualidade como eu De pregar uma exegécia muito chique em cima daquilo ali Mas acompanha meu raciocínio Jesus disse Eu sou A Bíblia inteira fala de Ele será Ele será Ele será Agora ele tá dizendo Eu sou Glória Uma coisa É o que falar de você Outra coisa É você falar de si mesmo Glória Jesus tá dizendo Eu sou Você é o que Eu sou o que Antes de Jesus Jesus O que ele era Quem ele era Quem ele era Quem ele era Jesus era o que Ele era Ele era velho Sabe o que ele diz é velho Jesus era Existia Mas não tinha história Agora ele tá dizendo Agora eu sou Agora eu tenho história E o que é que o Senhor é Eu sou A raiz Preste atenção Que para os discípulos Para os discípulos Jesus disse Eu sou A videira verdadeira Para João Sozinho Ele disse Para você Eu vou revelar mais ainda Eu sou a raiz Glória Vou te explicar Vou te explicar Vou te explicar Ó mistério Ó mistério Jesus tá dizendo assim ó Como raiz Eu tenho estrutura Eu apanhei Eu sofri Eu fui humilhado Passou vento Passou chuva Mas ninguém Mas ninguém conseguiu Mas ninguém conseguiu me arrancar Por isso que a minha igreja É indestrutível É indestrutível É uma glória Segundo Como raiz Como raiz Eu não aceito derrota Frieza Ou fracas Porque você planta uma plantinha Você não precisa molhar ela Deus plantou a chuvinha Mas o mistério dela é o seguinte É que a raiz Vai afundando 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 Fé Porque enquanto Tem água Eu tô cheirando Jesus não desiste Então não desista Porque ele é a estrutura Mas ele também é a Viva Metó Geração Toda geração Começa É Toda geração começa E vai Jesus sabia que para ser respeitado Ele não podia chegar aqui e dizer Tcharam O que ele fez? Paulo diz que ele humilhou-se a si mesmo Aniquilou-se a si mesmo Esvaziou de si mesmo Assumeu a forma de homem Mas antes do ser homem Ele foi novo Deus está falando com a igreja Não temas Porque quem faz a igreja crescer sou eu Ah mas Senhor tem gente desviando Tem gente blasfemando Mas a minha geração não vai parar A minha geração vai crescer Glória Vai crer Deus está falando com alguém aqui A minha geração vai crescer Foi Geração de Davi É resplandecei Que brilhosa 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 Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Jesus Meus irmãos Deus sabe Deus sabe que eu sou ralhafamento Eu sou Teu segundo grau Médico 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 De teologia Eu não tenho mais do que isso Só me descobri que todos os nossos teólogos Quem estuda a Bíblia tem outro Comba com diploma Sem diploma Porque na verdade o maior diploma é o de João 15,16 Eu vos escondi e vos nomei para que vades e dê fruto e o vosso fruto permaneça Resplandecente Escuta isso aqui Diz a Bíblia que Deus chegou na terra e não se informe Vai Vai Sim Ele olhou para a terra e disse assim Haja luz E ouve Luz Depois ele vira e fala assim Haja luminárias O sol para governar o dia E amando o que é venercial A lua para governar o dia Abra mim Abra mim Estou passando aí Rápido Se Deus te enciaja o sol Quando o sol aparece Aparece o O O Se você tirar o sol de escureza Ela não é Podem observar Não é um eclipse Um bem escuro É esse Então para que Deus criou a luz e já existia o sol Que luz é essa? Essa palavra luz no hebraico é or Que quer dizer felicidade Antes de Deus criar tudo Ele criou a felicidade Por isso que crente entra na prova e sai da prova Ele é feliz Porque a luz que brilha na vida dele Não é a luz da SEMIC Não é a luz de companhia energética A luz que brilha dele É a lâmpada que é o cordeiro de Deus Olha a humildade Olha a humildade Resplandecente estrela da manhã Não é da noite Mas você não vê estrela de manhã Você vê de noite Pastor Salva, entendi É um mistério do crente O mundano só acredita vendo O crente acredita sentindo O crente sabe que o Senhor está brilhando na sua vida Mas tem uma coisa Estrela não tem luz própria Sabe o que Jesus está querendo dizer? Qual a humildade? A luz que eu tenho Não é minha A luz que eu tenho é alguém que me dá Aí vem Paulo e fala O pai das luzes Mão direita para o céu Mão direita para o céu Mão direita para o céu Eu profetizo na tua vida A tua casa tem raiz A tua família começou pequena e vai crescer A tua luz vai continuar brilhando Porque quem brilha na tua vida é o Pai Meu filho e o Espírito de Deus Deixa eu te contar um mistério Um certo irmão dirigia 32 congregações da Assembleia de Deus Um dia armaram para o Senhor Um dia armaram para ele uma cilada Contrataram uma garota de programa E levaram ele até o presidente do campo Infelizmente o presidente não orava E uma moça levantou e disse Eu fiquei com esse homem Ele me pagou tanto E o pastor disse Eu não fiz isso não meu pastor O presidente foi na conversa da Meretriz E excluiu o irmão Ele perdeu a esposa Perdeu os filhos E foi para a rua tomar cachaça Ficou nove meses de se desviado Um dia ele chegou na porta do terreiro de Umbanda Sete horas da manhã Bateu na porta do terreiro O rapaz disse Quem que você quer Eu vim procurar o pai do Senhor Ele vai fazer um trabalho para mim Minha vida é macuça E ele disse O trabalho é só à noite E você está bem E ele não vai te atender não Pois eu vou ficar aqui até de noite Aí eu só saio daquela hora que ele me atender Fechava o botão Pôdeu sete horas que eu vi O mundo estava lá Você está aí? Tu não vou? Pode falar para o pai de santo Que eu não reto aqui hoje Vamos lá ver o meu pai O rapaz está lá fora Quem? O bêbado? É misericórdia Como eu vou me livrar desse trem? Não vai não Não vai não Não vai não Ele diz ele só sai de lá Eu vou só dar ele A sessãozinha Mandei ele entrar Ele entrou Quem disse aqui Eu quero você faz um trabalho Abre as portas para mim Minhas portas estão para ganhar Mas você tem dinheiro? Não tem não Só tem essa garrafa de cinquenta e rio E ele pensou Vamos me livrar dessa praga Eu vou pegar essa garrafa Pegou a garrafa Três no trabalho E ele ficou em pé E o pessoal tocando E o pai de santo Ele leva a mão na cabeça do homem E empurra para trás Quando ele caiu mesmo Ué Deve fazer parte da sessão, né? O pai de santo levantou e disse Vai embora daqui Eu acho que você é doido Vai embora daqui Mas o que eu fiz? Vai embora daqui Mas o que eu fiz de errado? Só moço Pode levar até sua caixança embora O caboclo desceu E falou Põe esse homem pra fora Que o lugar dele não é aqui É lá da igreja do homem de branca O caboclo desceu operatinga I'm happy I'm happy I'm happy I'm happy A live I'm happy I'm happy Neva de amanhã Sef Leva de amanhã Sef Quem não fala In苦as Comece a falar Quem não sente nada Comece a sentir Que seja agora Que todos agora Receba a presença Essa é a Assembleia que eu conheço Bem-vindo ao avivamento aí Receba Eu sinto a unção de Deus aqui Ai, Jesus Eu sinto que tem gente aqui Que vai voltar a buscar mais Eu sinto que tem gente aqui Que tá recebendo força hoje Pra pisar na cabeça Mas você acha por quê? Porque você tá na videira E a raiz tá na água viva Você tá na videira E a raiz tá na água viva Ninguém vai te parar Ninguém vai te perder E se te acusar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Eu te abençoo lá Eu te abençoo lá Quem aqui crê em visão, quem crê em visão Porque a igreja de hoje eu não crê Quem crê em visão, aqui os meus sobrinhos, os meus guerreiros Tem um varão de branco em pé lá no pé daquela escada E ele tem na mão a cesta E eu disse, o que é isso varão? Ele disse, eu estou devolvendo talentos deste lugar A minha igreja não será raquítica, doente e anêmica A minha igreja é pra fazer a diferença Quem quer, quem quer, quem quer Sai da frente e não se vê Sai da frente e com a imagina Sai da frente e achou caveira Sai da frente e achou menino Sai da frente e perdo velho A glória vai voltar A glória vai voltar Pegou, 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 pegou Tira o pé do chão pra adorar Cante o pé do chão pra adorar Cante o pé do chão pra adorar Cante o pé do chão pra adorar Caramba, te o pé do chão pra adorar Do chão pra adorar E o pé do chão pra adorar E o pé do chão pra adorar Eu vi aqui assim ó Bem pequeno em mim assim ó Preste já arrebentar assim ó É o derrame assim ó Mas eu queimo agora Receba Eu queimo agora 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 Eu queimo agora